Sem estresse é festa, eu escapei da pandemia então vou viver Meu copo Jack Daniels, estúdio São Paulo com uma dor A favela venceu, falei pra você, o trap venceu, falei pra você Eu tô pulando, foi no estúdio gravando, quem diria que isso ia acontecer Sabores na minha stream, skunk eu de chavei Sem pagar pau pra ninguém, na trap leve com J.K. Não me vendo pra ninguém, na bag tem mais de cem De fotal até G.A. Muita bitch, bitch, bitch down, do nada não bola um hit Essas as blogs todos vão desacreditar Vou pegar meu dinheiro e vou pra praia Sou 007 se não me encontrar, então bola mais um Beleza, ela é exótica, tem de tudo se quiser caburar Bante weed e zaza, zaza Eu já andei por aqui, eu trabalhei por aqui De show em show foi foda, taxei crescendo, a porta é minha Uma porcentagem disse, eu vou gastar tudo com a minha família Outra parte disse, eu vou guardar pra investir em mim Quem quer, empilha de cem Poco no nosso corre, eu nunca devia a ninguém